Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lincoln Pomar e Plantas, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui nesse vídeo para esclarecer algumas dúvidas que ficou no meu pé de cereja do Rio Grande que na verdade eu venho trazendo esse vídeo que não é cereja do Rio Grande pessoal com a ajuda de alguns amigos do nosso canal Lincoln Pomar e Plantas eles descobriram que esse pé aqui é um pé de grume-chama aparentemente pela frutinha que deu lá do outro lado, essa é uma frutífera de grume-chama amarelo venho trazer para vocês essas informações porque fui enganado por vendedores ambulantes e novamente, da primeira vez eu fui enganado no meu pé de laranja que eu tinha plantado ali no canto eu tinha comprado como limão tai chi e virou um pé de laranja da Bahia e agora mais uma vez fui enganado novamente, esse daqui já está no chão já faz mais de dois anos e meio eu sempre esperando a floração dele e veio uma florzinha só apenas e identificamos que era grume-chama quero dar os créditos aí a alguns amigos aí que ajudaram muito a descobrir esses... que esse pé aqui é um pé de grume-chama uma delas foi o Gustavo Pinheiro de Porto Alegre também a Lufro Tifras em Vaso e ao amigo Pomar do Éder canal Pomar do Éder e também ao meu amigo Jociano Liberato essas quatro pessoas aí tiveram uma influência muito boa aí para conseguir identificar essa planta minha, pessoal eu fico triste, né, porque eu já... você já viu um vídeo meu aí que eu tinha comprado uma grume-chama porque eu também queria uma grume-chama, né mas pra mim essa daqui era a cereja do Rio Grande as folhas são bem parecidas mas segundo as identificações, né a folha da grume-chama, ela é um pouquinho mais larga, mais comprida e a flor também, ela tem alguma certa mudança aí no formato aí, para quando vai fazer a formação do fruto e a cereja do Rio Grande, ela tem uma folha mais pequena, mais lisa também, né embora os galhos sejam iguais mas ela aí é um pouquinho diferente aí em seu aspecto das folhas então, pessoal, esse vídeo é para estar esclarecendo aí aos amigos muito obrigado a todos mesmo que contribuíram aí na identificação dessa planta e eu fico aqui triste, né, porque eu queria muito muito mesmo poder ter uma cereja do Rio Grande aqui no meu quintal eu acho que vou ter que comprar uma outra muda mas agora eu acho que vou comprar uma muda de grume-chama para ver se vem cereja do Rio Grande ah, esses vendedores acabam com a gente, né, pessoal infelizmente aí a gente é enganado porque às vezes eles querem vender vender e acaba enganando a gente, né mas é bom a gente saber, né, de quem que a gente compra da próxima vez não acontece mais quero também esclarecer nesse vídeo aqui, pessoal aproveitando a oportunidade de estar sempre mencionando vocês aí que se você está assistindo aos meus vídeos, né eu vou estar sempre retribuindo é uma forma que eu vejo, assim, de poder saber que a pessoa sempre está conectada comigo e assim eu vou poder retribuir visitando o canal de vocês, né mas para isso é necessário que vocês estejam aí também conectados comigo, né sempre estar comentando, não apenas assistindo porque é a única forma de eu saber que vocês estão aí assistindo aos meus vídeos sempre quando vocês estão lá deixando algum comentário eu posso estar fazendo uma visita de retribuição aí para vocês, tá bom então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo agradeço de coração a todos vocês que participaram aí na identificação, a quem eu não mencionei também muito obrigado Deus abençoe a todos vocês e fiquem todos com Deus, meus amigos até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí